Opa! Woohoo! Opa! E a tupela na outra. Woohoo! Olha o lindo 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 lindo! Boa! 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 Raimunda! Tu é feito pra caralho, mas tu é boa de bunda! Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.